Começando por aqui, mais um vídeo pra vocês, né? Estamos aqui, né? Se preparando pra fazer uns videozinhos curtos, né? E logo de cara, né? O Edanilson vai escrever aqui algumas palavras diferentes, né? Difíceis pra mim pronunciar. Aí, gente... Aí, gente, o Edanilson falou assim, vou escrever aqui, paralelepípedo, pra ver se eu escrevo certo, sem olhar. Quando eu fui olhar, paralelepípedo. É paralelepípedo. É paralele... Eu tava dizendo que era paralelepípedo. É paralelelelelelepipepepepepepepepedo. Paralelepípedo. E ele ainda tava teimando se aqui tava certo. Ó, paralelepípedo. Ele colocou paralelepípedo. O nome é difícil de falar, e é ruim de escrever. Pois é, gente, aí começando por aqui, né? Mais um dia de gravações pra vocês. Segundou. Deixa aí como é que está começando a semana de vocês. Desde já. Um brisqueiro forte é esse aqui, irmão. É. Desde já, gente. Que seja uma semana bastante abençoada, produtiva, de conquistas, né? E que dê tudo certo aí nos planos de vocês pra essa semana. E que não é reescrever, irmão, viu? Paralelelepí. E por que que a letra tá começando maior e terminando menor, meu amor? Pí, é pra ver se dá certo aqui. Pí. Pois é, deixa aqui preparativos pra um vídeo curto, né? Final de semana. Como foi o final de semana de vocês, deixa aí. O nosso foi de bastante mais trabalho do que descanso, não foi? Correria. Demos um geral aqui em casa, gente. E hoje nem parece que a gente deu um geral no final de semana. A minha letra começou num dia, né? Não, gente. Porque assim, a gente bagunçol. A gente arruma, arruma, arruma. Aí quando é no outro dia, parece que não arrumou. Tem que arrumar tudo de novo. Mas só espaço, né? Agora tá arrumado. Paralelepípedo. Deixa eu ver se agora acertou. Ah, tu foi agora pela internet, né? É, foi. Paralelepípedo. Viu? Agora tá certo. Paralelepípedo. Qual outra palavra é difícil? Paralelepípedo. É, outra palavra é difícil. É, é, lá. Depois, gente, ter gravado amanhã pra gente, né? Ter saído pra arrumar nossas coisas. Agora estamos aqui, ó, nos preparativos pra começar as gravações do Casal Dose Única. Onde a gente vai registrar aqui um trechinho pra vocês, né? E já estamos aqui todos nos preparativos. Aqui o Vírus se posicionando. E vamos lá começar. Começar? Uhum. É, Loutor. Começando. Por mim, ela ainda. É, que ela já apareceu. Uns trezinho e... Foi! Tô, a fã já caiu no chão. Ué! Eu pensei em bagar a mão, não? Deixando levar água, né? Vai. É em pé ou é deitar? É em pé. É em pé. E deita. Tabei pegando a mão de deitar. Strike 2. Foi! Veja aí, tá tudo direitinho aí. Tá, tá. Hum, paçoquinha. Adoro. Essa paçoca eu comprei pra mim. Eu vi lá, deu vontade de comprar. Aí eu comprei pra não comer. E por que você não comprou pra mim? Eu não sei se você gosta. Não, meu amor. Se você não comprar, eu não gosto bem, não. Não tem como eu gostar de uma coisa que não tem, né? Mas essa paçoca aí é minha, viu? Ah, é sua? É minha. Pois deixa eu ajudar. Você tem duas escolhas. Ou você me dá essa paçoca aqui pra mim. E, gente, final das gravações, viemos aqui buscar manga. Não sei se vocês lembram, mas algum tempinho atrás a gente veio aqui, ó, buscar manga. Aí aqui, foi. Faz um pouquinho de tempo. Aí falaram que agora tá tendo, né? Viemos aqui procurar. Foi. Aqui se tinha, gente, ou o vento caiu, ou então já veio alguém hoje. Ou o vento derrubou, ou então veio alguém aqui. Aqui hoje já tirou, ó. A gente só encontra pelo chão. Isso nesse pé de manga. No dia que a gente veio, essa daqui não tinha era nada, né? Não, só tinha. Poxa, tô com o pé suada. Suada? Pois é, gente. Aí a gente... Tem algumas que o vento derruba, ó, que a gente encontra no chão, que são boas. Essas já não presta, ó. Porque tem o bichinho com medo. Mas tá alguma. Faz parte, faz. Faz. Se está aqui, tu não. Aquele lá também. Vem. Vem. Vem lá. Faz. Não foi pra lá que a gente foi, não. Não, é esse daqui, olha, madrinha. Já que daí tem um buraco, tá o riacho. Eu sei. Eu vou mostrar pro pessoal já. Olha só. A última vez que a gente veio, aqui tava tudo bem verde. Tá tudo seco. O que foi? Tá cheio de espinho. E agora, gente, pro Redenius passar com a moto, ele é eu tirando esses garranchos aqui do meio, pra ele poder levar a moto pra ali, porque ele tava cheio de espinho no caminho. Vamos lá, gente. Vê se a gente achou alguma coisa. Pelo visto, já veio. Foi alguém aqui hoje, né? Ele tirou. Mas? Aqui parece que tem mais que ali. E, gente, já estamos aqui em outro pé de manga, olha. Já conseguimos juntar essas. A madrinha já foi lá pra baixo. O Redenius tá aqui, olha. Derrubando manga. Olhando por esse ângulo, a gente não vê, não. Mas do outro lado, tá cheio ali. O Redenius disse que indo pra ali, vê tanta manga. Ó, lá vem o Chiquinho, ó. Perdi o dedo do maço. É, lá vem o Vieira com a caixa de tomate. Já tiramos alguns. Aí eu tava até comentando. Quando ele chegar, ele vai subir aqui em cima. Tô até vendo. Ó. É porque ele vem deixar a madrinha. A gente fica. Cata as coisas. E quando o Vieira vem com a caixa de tomate, a gente coloca as caixas de tomate dentro. Coloca as mangas dentro. Aí ele volta e leva pra casa. Olha lá se está a madrinha andando por ali. Se não tiver curado, eu cura não. Tu alipou? Não, eu alipei, né? Era ele na moto na frente. Olha só a porta de tala ali com... Tira ou papai? Olha onde eu tô. Mas tá igual cabra, né? Ah, aí você foi rolando aqui, ó. Não, quando ela... E aí, nossa? Como é que nós faz? Nós sobe, é nosso. Já tô até vendo. Já ouvi ela subir na linha em cima. Sai daí, menino. Ô, coragem. Como tem medo de cair, não? A grande vara? Aquela bem boa. Pega. A madrinha tá aqui só de bucha, olha. Ele também resta o poder deixar a madrinha com a barriga grande. Cuida que não cai manja aqui na nossa cabeça. Deixa até sair louco aqui embaixo. Pegue nós. Não deixe o papelinho influenciar. Porque ele só tá pensando que não presta pro meu filho. O único lado do velho, se não despegue o pau. Tem um fio zó. Ô. O que tem a ver? É o zóio nisso. Nossa, saiu a câmera. A madrinha já tá a ariada. Ai. Olha a manga aí, ó. Olha a manga. Pega aquela manga lá e essa daqui. Já cata a manga aqui. E é isso, pessoal. Mais um vídeo pra vocês. Esse foi um pouquinho do nosso dia aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtir e inscrever, curtir e compartilhar. Valeu.